Cortou, colou, costurou. Volante com aquele arranhadinho, o aspecto pra lá de gasto, ganha um banho de loja. Esse aqui já foi feito a restauração usando material sintético e esse material vem cobrindo o raio. É um trabalho que fica bem próximo do acabamento original de fábrica, mas tudo feito de forma artesanal. Couro, material sintético. Pra qualquer uma das soluções, muitas cores e linhas que vão costurando ideias. Bota o banco de couro, bota uma costura vermelha, faz o volante preto com a costura vermelha. Esporte, tu vem artesanal na agulha, vem passando quatro casas e puxando a linha. Seguindo essa linha aqui. Tem um balãozinho e o balãozinho é aquele que você pode botar a linha no couro. Conforme tu puxar a linha preta no vermelho, ele vai virar balãozinho. Pra fazer esse trançado, a puxada não pode ser forte demais pra não quebrar a linha, nem suave demais pro revestimento não ficar folgado. Tem essa parte aqui que tá colada, né? Essa parte. E aqui, costurada. Então você jogou com essas duas possibilidades. Muita atenção com os airbags. Devem ser manipulados apenas por especialistas. O Ricardo trabalha no ramo há 12 anos. Também é importante lembrar que o miolo do volante não pode ser revestido por causa do sistema de segurança. Esse é um momento bastante delicado, onde requer a maior atenção do profissional. Os contatos, os plugues são muito delicados. Então você tem que ter muito cuidado ao retirá-los. E isso, danificado, gerou o problema que o custo passa a ser muito maior do que simplesmente fazer um revestimento no volante. Em alguns casos, a praticidade também conta. Olha isso aqui. Totalmente surrado. 20 anos dormindo a céu aberto. Ainda tem a história de álcool na mão, né? Na pandemia, que acaba detonando o volante. Agora, tem um jeito de renovar tudo isso aqui sem tirar o carro da garagem. Uma opção mais barata é o revestimento arco, que cobre apenas o aro do volante. O serviço pode ser feito na casa do cliente. Vou mandar a foto do volante aqui pra ele, que é o primeiro passo. E aí ele vai trazer o material certinho pra fazer o serviço. E aí, João? Tem jeito isso aqui? Claro, vamos lá. Quanto tempo, mais ou menos? Leve em torno de 50 minutos e tá finalizado pra você. Então vamos nessa. O trabalho em domicílio não para de atrair clientes pro João. Pra instalar a capa, não é preciso desmontar o volante e nem mexer no airbag. Já tem uma medida específica que, por esse material sintético ser o curvinho, ele adere ao volante. A capa também recebe cola e costura. O investimento do João decolou na pandemia com a ajuda das redes sociais. Eu consigo apresentar o meu trabalho, dou opções aos clientes, tanto por meio da cor do material que ele gostaria de colocar ao volante, como a linha, né? A linha de costura. É de segunda a sábado melhorando o visual dos volantes? Até mesmo para aqueles que pensam em vender o carro, isso valoriza muito. É de segunda a sábado melhorando o visual dos volantes, tanto por meio da cor, isso valoriza muito, tanto por meio da cor, isso valoriza muito, tanto por meio da cor, isso valoriza muito.